Vila, há uma diferença brutal entre o comando de segurança em Brasília hoje e domingo. Hoje teve cavalaria, choque, dezenas de ônibus da PM e da Força Nacional. Onde é que eles estavam no domingo? Essa é a pergunta que certamente os inquéritos, e são vários que estão sendo desenvolvidos em Brasília, tem de responder à questão central. Onde estava o batalhão da guarda presidencial lá no Palácio do Planalto? Onde estava? É possível escoltar golpistas, terroristas, como a Polícia Militar do DF fez até a sede da Suprema Corte, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional? Como explicar que o Palácio do Planalto não foi arrombado, as portas foram abertas e os manifestantes adentraram, manifestantes entre aspas, os terroristas entraram para destruir o patrimônio público? Porque mais do que isso, é a questão simbólica, a sede do Executivo Federal, a sede do Legislativo Federal e a sede do Judiciário Federal. É o ataque aos três poderes da Constituição Cidadã de 1988. Tudo isso tem de ser devidamente esclarecido, devidamente punido, de uma forma exemplar para que isso nunca mais se repita. Leniência com o nazi fascista dá nisso, porque essa não é uma manifestação conservadora no campo do conservadorismo, não é liberal, nada disso no campo do cristianismo, ao cidadão de bem, nada disso. Isso não é direita também. É bom lembrar, isso não tem nada a ver no sentido clássico europeu com o pensamento de direita, com o pensamento conservador. Por favor, você acha que o Winston Churchill estaria numa manifestação, ele que é o conservador inglês clássico do século XX, um liberal, vamos pegar alguém do século XIX, o Stuart Mill estaria aí? Claro que não. Então, é central agora a ação dentro da legalidade, evidentemente, com o devido processo legal, a investigação, o processo e a condenação, porque não faltam imagens, não faltam crimes. É necessária a punição severa por parte dos poderes constituídos para que isso nunca mais se repita. Agora, Wilson, o governo Lula já recorreu às Forças Armadas após bolsonaristas convocarem o novo ato. Foi a capacidade do ministro José Múcio de negociar? É, na verdade, num primeiro momento, e o José Múcio está sendo muito criticado por isso, ele foi, tentou contemporizar, sob a alegação de que nos acampamentos existiam parentes de militares e que era preciso contemporizar e negociar, e agora ficou claro que negociar com o bandido não é a melhor estratégia. Então, agora, por ordem do presidente Lula, e até porque o José Múcio está sob pressão, uma ala do PT, desde o começo da indicação dele, foi contra e está pressionando, inclusive pedindo a cabeça dele. Era a hora, realmente, dele tomar uma atitude mais drástica e, realmente, agora parece que as coisas estão sob controle. Mas um fato muito relevante, que acho que é uma das coisas mais graves dessa invasão foi, como o Vila estava falando, a conivência da Polícia Militar do Distrito Federal, que não só escoltou, como praticamente comemorou a invasão, fez selfies, deu orientações para as pessoas entrarem no Palácio, saírem do Palácio pela porta de emergência. Isso é muito grave e põe em xeque, inclusive, a autonomia do Distrito Federal, que é uma coisa que a gente pode falar depois sobre isso. Porque o Distrito Federal recebe uma dotação, um fundo constitucional de 20 bilhões por ano e a segurança do Distrito Federal é a pior das 27 unidades da federação. Então, há que se discutir também se não é hora de aperfeiçoar esse estado do Distrito Federal, da autonomia que ele tem na sua gestão, inclusive porque os outros indicadores são péssimos. A educação, embora seja o oitavo PIB do país, a educação é a oitava colocada no país. E a segurança é a pior das 27 unidades da federação. Quer dizer, é uma coisa para a gente discutir depois.